Mais uma cidade cenográfica se ergue no Projac, desta vez trazendo o cotidiano das vilas da Zona Sul Carioca. O que a gente tentou criar foi uma reprodução de uma vila na Zona Sul do Rio de Janeiro. E para isso a gente fez uma pesquisa extensa naquelas últimas remanescentes de vilas existentes na Gávea, Jardim Botânico, Botafogo. E através da reunião desses documentários todos, nós criamos essa vila que tem uma característica assim, um conceito mais romântico e tudo, que é o que pede o texto do Manuel Carlos. Essa casa que é um chalé, cujo interior na realidade é reproduzido no estúdio, ela tem só o lado externo, é da personagem da Regina Duarte Helena, que é a personagem principal protagonista da novela. Depois, mais adiante, vocês vão ver o restaurante do Wilson. Inclusive aqui no caso é gravado o interior também, e cuja mulher é ceramista, onde a gente montou um ateliê de cerâmica completa, com forno, a lenha, com todos os apetrechos. Dentro desse ateliê cenográfico, o artista plástico Paulo Vergueiro dá forma às últimas cerâmicas. Na realidade, essa fachada aqui, ela tem o interior, que é o restaurante do Wilson e da Marcia, e que na realidade poderia funcionar, porque a gente equipou ele como se equipa realmente um restaurante, entendeu? Tem uma sala de estar, onde eles convivem de acordo com o texto do personagem, e tem a área do restaurante, cozinha, bar e tudo, com todas as peças funcionando. Quer dizer, com um design de pratos e de equipamentos produzidos especialmente, no caso seriam produzidos pela Marcia, né, pela própria atriz, na cerâmica dela. Você vê que a gente criou essa cerâmica, especialmente, seria no caso da Marcia, né, Maria Seissa, criou uma cerâmica especial para o restaurante. Então, é um prato real. A única coisa cenográfica que a gente tem aqui é o mármore, que na realidade é uma pintura arte, né, feita em madeira. Aqui nós temos a cozinha do restaurante, que por uma exigência de texto, a gente foi obrigado a colocá-la toda funcionando. E como em ficção tudo é possível, que tal uma travessia Gávea-Niterói em apenas um minuto, hein? É que nós vamos agora reproduzir o milagre de se transportar da Gávea para Niterói em um minuto sem atravessar a ponte. Foram feitos em Niterói somente alguns talk shots, uns takes para inserir no contexto da novela, para dar mais vivência, etc. Mas o universo de Niterói está todo reproduzido aqui nesse pequeno trecho. Então, esse salão de cabeleireiro tem todas essas características. Tem uma loja de bicicleta que a gente observou que é um comércio que existe bastante assim no centro de Niterói, tudo, concertos de bicicleta, aluguel de bicicleta e tal. Tudo pronto, é só gravar. Luz, câmera, ação. Valeu! Tchau!